Qual foi a NBX que tá fazendo porra de cachorro? Não tô te entendendo. É aqui dos poços, tá? Tô totalmente obedicado! Tô totalmente obedicado! Bota na boca e bate na cara, explica-me! E bate na cara, bota na boca e bate na cara, bota na boca e bate na cara! Qual foi a NBX que tá fazendo porra de cachorro? Não tô te entendendo. Tchau!